Olha, a mãe e duas filhas passaram a noite dentro de um carro no estacionamento de um supermercado lá na região metropolitana de Curitiba. O lugar fechou e a mulher não teve como sair com o carro. Já pensou? Você entrar no estacionamento do mercado, de repente fechou tudo e aí? Fazer o quê? Vem comigo. Coloca a reportagem no ar. Foi neste carro que uma família passou a noite toda. Tudo porque o estacionamento do supermercado fechou no centro de Curitiba. E uma mãe e as filhas não tiveram como sair. A Sandra deixou o automóvel no local para ir em outro lugar. Você foi em um salão de beleza, né? Que a sua filha está fazendo um curso. É de maquiagem. O que aconteceu? Então, na verdade, a gente deixou o carro aqui, né? E daí a gente foi no curso e o mercado fica aberto até às 10, a gente imaginava, né? Porque sempre a gente vinha e estava até às 10. Eu ia comprar algumas coisas até, mas só que daí quando a gente chegou já estava as luzes tudo apagadas e o mercado fechado. Daí eu não sei se que a pandemia fecha antes. A Sandra voltou ao estacionamento do supermercado por volta de 10 horas da noite. Ela esperava encontrar tudo aberto, mas não foi isso que aconteceu. Aqui por esta grade ela conseguiu chegar até o automóvel. Já são mais de 4 horas que mãe e as duas filhas de 14 anos e um bebê com pouco mais de um mês que estão dentro do carro esperando por ajuda. A bebê recebeu a atenção da mãe e da irmã, apesar da condição precária. O gerente do comércio disse que não poderia fazer nada e que elas só iriam sair com o carro ao amanhecer. A polícia recomendou que a Sandra deixasse o automóvel e seguisse para casa, que fica no bairro Tatuquara. Com medo de perder o único carro da família com uma possível ação de bandidos, a técnica de enfermagem preferiu esperar até as 7 horas da manhã, horário em que o estacionamento é aberto. A gente tem medo de deixar o carro aqui porque tem vândalos, tudo, e de não encontrar também no outro dia, né? Daí a gente tem que ficar aqui. Falta dinheiro para ir embora também, deixar o carro? É, a gente não tem dinheiro, não tem nada daí também, a gente só vê que a gasolina é mesmo, né? Tá aí, a pessoa deixou o veículo estacionado ali no pátio do estacionamento do mercado, mas foi num salão que fica próximo. E aí o mercado, agora por causa da pandemia, os mercados estão fechando mais cedo, né? Ela achou que era mais tarde que fechava o mercado, a hora que ela chegou falou, e agora? O que eu faço? Meu carro está lá. Abriu parte ali da grade, entraram no carro e pousaram dentro do veículo até hoje de manhã para poder sair com o veículo. O pessoal da Segurança falou assim, a gente não pode abrir ali os portões porque é uma medida de segurança. Aí o jeito, passaram a noite dentro do carro, isso lá em Curitiba.